Oi galera, tudo certo com vocês? Aqui é o Bruno do Exe, ali atrás é o João. A gente vai fazer uma série de vídeos aí falando sobre a interpretação dos gráficos que a gente tem no Exe. Então pra começar, a gente vai começar por esse gráfico aqui que eu vou mostrar pra vocês. Massa corporal e estatura. Se vocês não se inscreveram ainda no canal, se inscrevem e a gente vai começar esse vídeo logo depois da vinheta. Bora lá então galera, o João vai explicar esse gráfico pra vocês que é o de massa corporal e estatura. O que isso quer dizer aqui no Exe? Galera, então é bem simples, o processo aqui é bem tranquilo. Vocês tem na linha vermelha a estatura, o dado da estatura, que ela é medida, se vocês olharem bem, nós temos um eixo vertical à esquerda e um eixo vertical à direita. O eixo vertical à direita é o que está relacionado à estatura em metros. Então nós vemos ali que a medida da pessoa foi 1,7 metros, 170 centímetros, ao longo de todas as avaliações. Como assim ao longo de todas as avaliações? Basta olhar o eixo horizontal. Nós temos as datas de cada avaliação e, obviamente, aí a estatura não se modificou tratando-se de uma pessoa adulta que tem 1,7 metros ou 170 centímetros. Então a medida da estatura está à direita. Já em verde, a linha verde representa a massa corporal. E aí vocês veem que ao longo do tempo, as datas, de novo, nós observamos no eixo horizontal, nós podemos ver que ao longo do tempo, conforme as datas, a massa corporal se modificou. E as unidades de medida da massa corporal são apresentadas a cada data, como vocês conseguirem perceber. E no eixo vertical à esquerda, nós temos massa corporal em quilogramas. Então, para ler a massa corporal, eu uso o eixo vertical da esquerda. Para ler e interpretar a estatura, eu uso o eixo vertical à direita. E a linha do tempo, ela está descrita na horizontal. Então, em vermelho, a estatura e as não modificações ao longo do tempo. E em verde, a massa corporal. E, sim, as modificações na linha do tempo do meu cliente. Se eu estiver avaliando uma criança ou adolescente ao longo do tempo, é muito provável que nessa linha do tempo também ocorram alterações da estatura. Pensando que esse cliente está em crescimento estatural. Seja menino, seja menina, seja adolescente, homem ou mulher. Agora, aqui como se tratava de um adulto, obviamente, não houve modificações na estatura. E houveram algumas modificações ao longo do tempo. A gente pode ver que do começo das avaliações, até do dia 8 de 11 de 2018, até o dia 5 de 12 de 2019, houve queda da massa corporal. A pessoa diminuiu a massa corporal. E aí tem que se analisar o que se modificou da composição corporal. Mas o fato é que a massa corporal diminuiu. Se manteve de 5 de 12 de 2019 a 8 de 18 de 8 de 2019. E depois, uma leve subida e voltou a baixar. Então, eu consigo, ao longo da linha do tempo, conseguir identificar as modificações que ocorreram com o meu cliente. Então, esse é um gráfico dos mais simples que tem de interpretação, né Bruno? Aqui do Exy. Mas é válido aí nós passarmos essa interpretação para a galera. Beleza. Excelente. Esse é um dos gráficos mais simples aí, que nem o João falou, né? Mas já dá para ver essa ideia geral, né? Então, galera, esse foi o primeiro vídeo da nossa série aí. Acompanhe os próximos, né? A gente vai falar sobre composição, sobre... Enfim, várias coisas aqui que a gente tem aqui para baixo, né? As próprias relações morfológicas, né? Para quem não conhece, somatotipia. Ali mudou a massa corporal, mas mudou quais os componentes que se alteraram. Foi a massa muscular que caiu ou foi a massa gorda que diminuiu, né? São coisas que é possível ser analisado também com o Exy. Perfeito. Isso aí, então, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.